Fala pessoal, tudo bom? Charles Nader passando aí para fazer uma análise para vocês de Camil. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui. Eu puxei aqui já no mensal para mostrar uma coisa de diferente que vem acontecendo nesse papel. Ele vem trabalhando com velas negativas, onde muitos podem ter se aproveitado realmente aqui, na ponta vendedora. E depois ele quebra essa linha de tendência de baixa e realmente está começando a querer subir. Um pouco fraco, acredito. Pode acabar ganhando força realmente na sequência, porém, ainda não vejo o potencial com força no papel. Naturalmente o alvo vai ser bem lá para cima, no 12,25, enfim. Mas eu vejo o papel como conturbado ali para eu poder participar do movimento. No 15 dias aqui, ele realmente vai dar uma entrada aqui para cima do 15,40. Eu gostaria muito de pegar esse ativo com stop menor. Não dá para comprar aqui e botar stop lá embaixo. Era melhor ter comprado já então nesta região do 9,60. Eu não tenho entradas verdadeiras aí limpas. E por que isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. O preço no semanal, ele cruzou aqui para baixo da média móvel 72. Então está fraco, não consegue subir muito. Olha como no dois dias também ele trabalhava todo momento, enfim, embaixo da média móvel 72, favorecendo as vendas. Quando eu vou jogar o setup, o que aconteceu? Olha que interessante. Esse quadradinho eu não coloquei agora. É alvo lá que eu tenho para o papel, 13,34, contanto que sustente em cima deste 8,40. Isso aqui é análise que eu já tinha feito esses dias. E o finalzinho dele aqui, que está conturbado. Olha que situação. O preço, do modo geral, ele trabalha na seguinte condição. Ele trabalha numa tendência aqui de baixa. O preço veio, assumiu aqui uma tendência de baixa. Sempre dando vendas. Não devo, não gosto, não quero ficar comprando este ativo embaixo da média móvel 8,17. Agora você gostaria de estar comprado aqui para baixo, está praticamente adivinhando o papel. Podemos usar de outras análises. Eu até posso passar uma ali para a gente poder procurar uma compra realmente aqui embaixo. Mas não é o meu padrão. Eu não quero ficar comprando isso daqui enquanto o papel está caindo desta forma. Eu quero que realmente ele inverte o padrão. E ele está tentando fazer isso aqui. Contanto que fique acima da cabeça do pivô aqui dentro. Se ele ficar para cima desta linha em vermelho, eu começo a querer comprar o ativo. Da mesma forma, por exemplo, que eu poderia ter vendido o ativo aqui, 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 aqui. Eu imagino que se ele sobe, ele vai começar, então, em cima das médias, começar das minhas compras. Da mesma forma, no futuro aqui, ok? Tá. Quero muito comprar. Quero muito comprar. Estamos aí para cima do R$ 9,95. Entendo que já começa, né? Agora, observa, na verdade, como ele briga, né? Ele não é um negócio que ele assumiu tendência de alta. Ele está tentando ficar em cima da tendência de alta, para cima desta linha vermelha. Então, está brigando para poder reverter essa tendência. Na maior parte do tempo, ele vem caindo aqui. Para reverter essa tendência para alta, não é fácil. É difícil, tá? Eu vou, enfim, comentei já a minha posição no papel. Eu prefiro, realmente, trabalhar sempre na ponta vendedora, enquanto o papel trabalha embaixo da 8,17. Caso ele sustenta acima da cabeça do pivô. Caso o preço sustenta acima da 8,17, realmente eu vou começar a ficar comprador. Porque o meu alvo está lá em Simão, né? Aqui nessa casa do R$ 13,30, aproximadamente. Tudo bem. Para quem queria comprar antes, tá? Eu poderia jogar, por exemplo, um indicador chamado um IFR, né? Que ele vai ser, então, um oscilador de tendência. E conforme o preço passou para cima da linha 30, aqui, ó. Eu poderia estar comprando. O preço, ele já deu algumas compras aí que, pô, deu para pegar uns trades pequenos aqui no conta tendência, né? Você vê que, para mim, foi muito mais favorável trabalhar a favor da tendência. Então, eu não tenho muita confiança para poder estar pegando aqui. Está dando muita entradinha, né? Vamos puxar em dois dias, ver se filtra um pouquinho. E até que filtra, dando aqui duas entradas, né? Essas duas entradas aqui deram tentativa de alta, tá? No caso, foi... Foram esta entrada aqui, ó. Aqui deu uma entrada, atrás de mim. Aqui deu uma entrada. E agora deu nove entradas. Essa nove entrada, ela está vingando, tá? As outras duas, elas estoparam. Porém, antes de estopar... Pô, deu... Deu um troco aqui, cara. Quer ver? Seis por cento, aproximadamente. Pouquinho demais, tá? Eu prefiro não pegar nessa condição. Então, está complicado, realmente, para eu poder participar de uma condição como essa, né? Poderia realmente ter aqui... A única entrada que eu tive no semanal, esta sim, se está vingando. E as compras seriam lá no nove reais. Eu prefiro, realmente, como eu estava comentando para vocês, e volto aqui a frisar, tá? A trabalhar a favor do meu jogo de médias. Porque eu acabo me concentrando mais em poder estar escolhendo, realmente, dentro de uma série de papéis, de uma série de ativos, né? Se esse daqui, ele está caindo embaixo das médias, eu estou vendendo. Se ele começar a ficar em cima das médias e subindo, eu estou comprando. E aí, eu abdico de estar comprando, né? Ele embaixo aqui. Sempre tentando participar a favor da tendência. Então, pessoal, bom descanso para todo mundo aí. Essa foi a Camil. Chega por hoje para mim. Vamos descansar, pessoal. Bom final de semana a todos aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Antes disso, inscreva-se no canal e toca o sininho. Toca o sininho! Não está na gente, não. Olha o inscrito, meu Deus. Nervoso? Riscou lá, hein? Ligaram os robôzinhos lá, ó. Chegou nós, gente. É, a 34... Essa comprinha da 34, eu gosto de fazer nos 5 minutos aqui, ó. Essa compra aqui. Nossa, que raspada, hein, Medina? Olha isso. Ele está aí para tomar um tempo em cima, né? Ó, outra compra aqui, o sininho. Ele pegou... Ele pegou 115,8...